É... vamos lá. 4x4 ele tem mais do que eu. A x eu tenho mais e melhores, mas... Enfim, minha mão se beneficia bastante de check, call turn e provavelmente call river também. Agora eu posso ver a tal da check, que é mixed, mas vou de check também e vou apostar no river. Depois de check, check, bem difícil de ter a x aqui. Então acho que 75 tá ok. Acho que minha mão é forte o suficiente pra isso. 10, 8, 8 também ele tem, ele vai dar bastante check, raise aqui nesse board. Minha mão é ok de vetar, ok de dar check. Eu vou de check. Rei 2, ok. Ele foi com esse size, enfim. Posso foldar o 10, é, me dá... O 10 me dá um bolt, tem bastante draws e tal, todo tipo de coisa. Depois que ele dá check aqui, não imagino que eu faça nada melhor foldar. Fold check. Dá bastante, ok. Ah, dá um wallet por ser mini-raise eu vou completar. Se não fosse mini-raise... Não... Não completaria. Contra o X-Max, você pode tributar e pagar a chove com o Aise e o Wallet. Ah, o pessoal tá entrando no level, né? Cara, eu sempre fui muito ruim de level. Mas ao mesmo tempo que eu era ruim, eu era bom, porque a galera entrava num nível maluco, que eu tava pensando alguma coisa, entendeu? E aí muitas vezes eu nem tava nada, tava normal. E a galera fazia umas jogadas meio malucas, assim, contra a minha pessoa. É engraçado. Lembrando pra todo mundo que tá assistindo aí, que vem acompanhando as outras lives, tem o GTO Wizard, né? Sorteio de três licenças de um mês aí, que a gente tem basicamente em toda a live. Então, o que vocês tem que fazer aí no banner ali embaixo, fazer uma conta do GTO Wizard através do link, né? Com um e-mail novo e digitar GTO Wizard no chat. E ao final da live a gente vai fazer o sorteio de três licenças. Então, basicamente não custa nada, né? E pra quem não conhece, GTO Wizard é uma ótima ferramenta pra estudo. Obviamente você não vai utilizá-la enquanto estiver jogando, né? Para estudos fora da mesa. Mas é isso. 6,6 aqui, 100 ouros. Acho que a gente tem que foldar. E rei 10 aqui contra um cara de 50 blinds, cara. Interessante. Vou fazer isso aqui, vamos ver. Acho que aqui eu atrapalho bastante a jogada dele. Porque ele vai querer um stack pra dar chove, entendeu? E eu vou dar c-bet 1 terço. Eu sei que esse board eu tenho que meio que usar um size maior. Mas eu acho que no board 10, 4, 3, pode ser que ele invente alguma coisa aqui quando eu faço esse size. Hey, Valete 4. É um board que me favorece, mas ele deu limp call. Então ele vai ter algumas brothers e tal. E meu 8, 8 não quer necessariamente... Ele tá aqui. Então eu vou de check e basicamente tentar levar pro showdown aqui. E agora aqui ele fica num spot bem chato. Vamos ver o que fazer. É... Não imagino que ele tenha muitos flushes. Mas também não vejo tomando call de nada muito pior. 8, 8. Com copas, talvez. Se eu tivesse fora de posição, com certeza eu daria chove. Aqui... Foi de call tri-bet. Ele pode ter dama 10. Ah... Acho que eu vou de check. 10, 7. É... Por algum motivo me parecia que eu tinha que chovar, mas enfim. Ah, aqui eu tri-betei contra o UTG. Eu tenho a blocker do flush ali. Você pode pensar... Ah, 7, 5, 3 é ruim. É ruim, sim. Mas... Quando a gente... Tri-betei contra o UTG aqui... Ele vai ter alguns utility connectors, mas nem tantos assim, sabe? Então não tem... Tem muito problema, sim. É... Olha o pessoal ali falando do level. É, o próprio Diego falou que defendeu a Eze 6 off um pouco loose, né? Eu dei mini-raise, o que é ok, né? Mas realmente um pouco loose. Sim. Mas tá ok. E aí, 6, 2 aqui, cara. Eu posso ir de check ou de bet. Eu vou de... Ah, vou de bet. Bet small. E 7, 3 aqui, call. Cutshot, open, é, broca. Poderia dar check case. Check, check agora. Ah, eu quero apostar. Hold the check. Acho que eu quero apostar. E eu vou apostar pequeno de novo. Não sei se ele tem tantos dama-x assim. Bom, ele tá basicamente representando a dama-x. O que eu acho que, ok, ele pode ter bastante. Com. Eyes e dama. Ok. Ah, mais de 8 aqui, eu vou dar fold. Ah, o Everton, boa noite. Boa noite, meu querido. Joga quantas telas? Cara, agora eu tava jogando 3x4 de zoom, no geral, né? Porque, enfim, jogando com todas essas questões de rakeback, challenge do PokerStars e tal. Mas, recentemente eu voltei a jogar mesa normal, porque agora no final de ano, enfim, Natal, né? E tava no BSAP, então não vou conseguir completar o challenge de qualquer maneira. Então agora eu voltei a jogar mesa regular, no qual eu jogo de 4x6 no geral. Joguei 8 já, mas, enfim, né? Ficando velho. A tensão fica um pouco mais... É... Um pouco mais devagar mesmo. Mas eu acho que fica um pouco mais... É... Como eu posso dizer? Um pouco mais agradável jogar menos mesa, sabe? Você consegue pensar melhor sobre... É... Cada... Cada mão... Iteração de range contra range e tal. Então acho que... Acho que no geral é melhor. Ice Wallet aqui, talvez é um Mixed Tribet, mas Call, ok, também. Sem espadas aqui, infelizmente eu... É bom ter espadas, né? Ah, eu acho que isso aqui é tão... Eu acho que isso aqui é tão close, cara. Tão close. 7-4-2. É um board o qual... Eu tenho que dar bastante check. Ah... Posso dar check race. E... Posso apostar também... Ah... Minha mão especificamente. Eu acho que é uma das mãos que mais quer apostar aqui. Eu acho que eu vou pra um bet bem forte. E... Qualquer turn que abra o segundo flush draw... Normalmente é um spot onde a gente consegue... Dar bastante a win. Em teoria, né? Enfim, flush draws, esse tipo de coisa. O Everton tá perguntando... Onde fazer o cadastro de GTA Wizard. É... Se você descer aí o... Nos banners que a gente tem. É... Tem o banner do GTA Wizard. Então é só clicar lá. Clicar pra fazer o cadastro com... Um e-mail através desse link, né? E aí digitar GTA Wizard no chat aqui tudo junto. E já vai tá concorrendo automaticamente. Simples assim. Sem... Sem preocupações. Rei 10-10. Pig blind vs small. Não é necessariamente tão linear. As tribetes. Ele vai ter mãos como... Eyes 6-off. Rei 6-off. Por exemplo. Né? Esse tipo de coisa. Então... Enfim. Importante pensar nisso. E agora River... Com certeza eu posso betar... Size em... Rei X acho que eu vou de 1 terço. E no 2 com o segundo flush draw eu vou de overbatch. Puxa difícil ele ter... Rei 2. 9-2, 6-2, né? Então não melhorou muito. E quando ele não dá check, raise e flop, o nosso eyes e rei aqui basicamente tem toda a vantagem. É... E cara, no 5 pode parecer close, mas eu acho que a gente pode chovar aqui. Porque 7-8 completou, 6-5 suited completou, rei 5. Mas assim, não é tanto. E ele vai ter... Ele não vai pagar 8-7 ali sem flush draw. Vai ter rei dama. Ah, rei 8. Pagou de rei 8. Beleza. Vai ter rei vala, rei 10. Mas... Ahn... Enfim. Acho que a eyes e rei ali ainda é forte o suficiente pra jogar por stacks. E... Nice que a gente ganhou stack. Então tá legal. Vou até tomar um café depois dessa. Café do sul de Minas, cara. Muito bom. Que inclusive eu amassi no sul de Minas, né? Não que interesse muito. Mas eu sou de uma cidade chamada Lavras. Qual tem uma universidade lá. Mas eu basicamente... Eu morei. Pra não falar que eu nunca morei. Eu morei recentemente lá. Por alguns meses. Mas... É onde meus avós moravam. E enfim... Eu tenho uma parte da família que mora lá. Vou pra lá no Natal, né? Sempre o encontro da família é lá. Então... Em alguns dias... Acho que é 14 já, né? Meu Deus. Daqui uma semana, então. Acho que semana que vem estarei indo ao Minas. 6 e 5 off aqui eu vou completar. Acho que é uma mão que joga relativamente bem contra... O range de limpo desse cara. Mas contra 5x aí ficou um pouco caro. Aí eu tenho que dar pouca. Quando nós temos... Duas brothers aqui é sempre bom pro 3-better. Mas... Enfim, com 10-10, né? A gente ainda nem tem o 10 de copas. Até porque o beta into 2 caras says bluff. Sendo que... Né? Eles podem ter... O MF global pode ter um 8-8, 9-9 e vala-vala. Mas o Suíze aqui pode claramente ter rei-dama, paz-valete, as-10. Todo esse tipo de coisa, sabe? Agora o 9-9 do MF... Fulou, mas ele deu check, então ele não tem. O que me faz crer que ele pode ter um rei-dama, dama-valete, algum AX... Tipo de coisa. O Suíze resolveu vetar, vamos ver. Se a gente tiver um showdown. Não. Ok. Oxi, velho. Meu parceiro. Esse cara é gente finíssima. Acordamos lá na chácara no outro dia, 7 horas da manhã. Aí você vê quem são os trabalhadores do time. Enquanto tá todo mundo na ressaca. Dormindo. Estávamos nós, eu e o... Senhor Ricardo. Oxi, velho. Vendo vídeo de pôquer, né? O que mais que a gente ia estar fazendo? Estava lá. Vendo o videozinho do nosso amigo Pedro. Sobre ajustes pra jogar MTT, né? Tal. Então... Estava nice. É. Agora aqui é impossível valor vetar isso aqui, né? Ele tem um monte de AX que completa. Então... Check. Check. É. Isso aí. Que conta! Que conta! Assim é fácil de ganhar dinheiro. Fácil. Aqui eu tenho um leve problema, porque eles podem ter Rei 10. E o 9 pode completar Rei 10. Mas o size é tão pequeno. Eu tenho o Backdoor Flush. É... Eu não acho que eu posso foldar. Eu poderia inventar um Raze no Flop. O que eu acho um pouco otimista. Mas... Pode ser o que? E aí contra Patch no turn? Fold. Ah... Interessante. Vamos ver o que vai acontecer aqui. A$7,5. Cara, eu não posso apostar o... Quanto a gente imagina que pode. A$7,5 está bem conectada na meiuca ali. Ele vai ter bastante suited connectors. Eu tenho bastante Rei Rei até 10.10. Vai querer dar check. E aí quando eu tenho a 7x aqui. Eu vou querer dar bastante check. Agora... Ah... Eu quero apostar. Eu quero dar check de novo. Eu acho que eu quero dar check de novo. Porque talvez ele invente. Possa começar a blefar alguma coisa aí. E quando ele blefa eu dou check Raze. Eu às vezes ele beta um AX por value. Agora... Eu acho que o meu... Two pairs aqui... É a melhor mão quase sempre. Fala IcemanLol. IcemanLol. Isso aí. É sorteio de... De keys para o GTO Wizard, cara. É... É só descer ali no banner do GTO Wizard. É... Clicar no banner. Abrir uma conta através daquele link ali. E... E digitar aqui no site GTO... É... Digitar aqui no chat da Twitch. GTO Wizard. Que é o final da live, né? Que normalmente é em torno de duas horas. E tal. A gente vai sortear os vencedores. E aí quem... Quando a gente fizer o sorteio das instruções mais detalhadas, né? A respeito. 992 é um board que eu vou querer dar bastante check Raze. Mas enfim... Minha mão não tem nenhum tipo de backdoor. Normalmente são mãos que a gente vai procurar algum tipo de backdoor. Se fosse um rei 4 suited de paus, tudo bem. É... Aceito. 10 valete, por exemplo, né? Com blockers de 10 e 9. Vala 9. E backdoor straights pode ser também. Mas... Rei 4 ali eu acho que é demais. 9 e 7 aqui é um pouco loser também. E eu acho que é bastante importante a gente, no geral... Tentar ser um pouco mais tight, de alguma forma, pré-flop. Porque o que eu vejo é que... Principalmente... Né? Acontece com todo mundo. Mas eu acho que quanto menor o stake que você joga... Quanto mais você erra no pré-flop, cara. Mais esse erro tende a escalar para as outras streets, sabe? Então, muitas vezes eu vejo... Uma galera jogando mãos que eles não deveriam. E aí, chegou pós-flop, acertou um par. Aí não dá para largar. Aí inventou um raise, sabe? Sabe esse tipo de coisa? Então... Né? Tudo que é um pouco mixed assim, acho que é... Acho que a gente pode jogar um pouquinho mais tight. Aqui, cara... Esse cara vai ter... Esse cara vai ter alguns... É... 10x, 9x e tal. Quando dobra o rei, cara, acho bem improvável que ele tenha rei. Eu estou bloqueando a isvalise e rei. Então, acho que na melhor das hipóteses, ele tem par mais blocker aqui. E... Eu estou bloqueando bastante topo do range aqui que pode me pagar. Então... Estou totalmente uncapped, né? Posso ter todos os full houses ali. Posso ter... Sequência. Então, acho que é ok de ser agressivo ali. O Iceman ali perguntou... Eu entrei jogando qual limite e como foi sua evolução dentro do time. Cara, então... Eu entrei jogando em NL100. É... Eu já tinha uma vasta experiência, assim, né? Jogando poker. Já jogo bastante tempo. E até... Na época eu estava jogando em NL200. E até foi uma proposta minha também. Né? Também, obviamente, endossada por eles. Para jogar... Um limite um pouco mais baixo do que eu vinha jogando. Para estar aplicando, né? As estratégias... Do time, assim... Estar conhecendo melhor, né? Então, eu joguei NL100 por um tempo. E... Enfim... Depois de mais confortável... Com... Com a estratégia, eu fui jogar NL200. E, enfim... Bastante coisas... Aconteceu na... Na minha vida nesse período. E eu... Estou jogando NL200 ainda. Mas... Com certeza, assim... Acho que não dá para comparar, né? O jogador que eu era antes do time... O que eu sou hoje... Né? Já faz um ano... Três meses, acho que eu estou com o time. Quatro... Não, quatro. Anos e quatro. Algo assim. E... Né? A gente acaba aprendendo muita coisa. Não tem como. Eu gosto... Eu gosto do... A... Só um segundo aqui. Esse 88, cara... Não acho que ele deva usar esse size aqui. Então, eu vou apagar. Ele tem que apostar bem polarizado aqui. E... Agora eu vou dar check. Acho que eu estou ganhando de algumas coisas. Alguns possíveis blefs. 7-7. Ok. E... E... E, bom... Estava falando sobre questão do time, né? A gente... O que eu queria falar era o seguinte. Eu... Eu acho que a gente nunca está parado, assim, né? Essa coisa de... Ah, estou estagnado. É mentira. Se a gente não está indo para frente, a gente está indo para trás. Acho que... Funciona meio que... Que isso em todas as áreas da vida. Mas... Acho que funciona um pouco melhor no poker. Contra 2.2 eu vou dar call aqui. Vou inventar esse call bailarino aqui. Não jogo muito de call, não. Mas faz sentido aqui. É... Ice 10. Definitivamente não vou largar. A questão é se eu vou dar raise ou call. Eu acho que call é ok. Turn. Ele está apostando grande de novo. E eu estou ganhando de todos os draws. Eu não vejo como eu posso largar isso aqui. Agora eu estou ganhando de draws como rei e dama. Dama e vala. Né? Esse tipo de coisa. Algum possível, sei lá, ice 5. Estou ganhando de alguns draws. Então, eu acho que vou acabar dando check, cara. Posso lefar também, mas... Acho que... Acho que... Dama a dama. Que não valorou o Beto River. Ok. É... Acho que é isso. Então... Cara, eu acho que é isso. Eu... Assim, em termos de limite, eu estou jogando em 200 ainda. Mas, com certeza, com conhecimento muito mais vasto, né? Do que eu estava antes de entrar no time. Porque não tem como, né? Tu acaba tendo coach toda semana e conteúdo novo, né? Tá consumindo conteúdo e, enfim... Fica a seu critério. O time tem muito conteúdo, né? Então, tu pode olhar outros vídeos e tal. Acho que uma desculpa que a maioria da galera acha é que o fato de entrar no time por si só vai fazer a pessoa subir de limite, né? O que não é muito verdade. Basicamente, você tem que colocar o trabalho duro ali. Então, basicamente, é isso. E... Mas, eu acho que é isso, cara. Acho que é isso com relação à minha trajetória no time. Aqui, o 4-3, eu fui de check. Posso betar, posso dar check. Mas, acho que é ok. Da check. Call turn. Obviamente. E... River... Dependendo do size dele, eu vou de raise. Porque o board está dobrado. Tem alguns flushes melhores. Ah, contra 67, eu acho que eu tenho que ir de raise fold, mano. É, acho que eu tenho que ir de raise fold. É... Meet, ZK, boa tarde, GL. Valeu, mano. É... GL pra nós aí. Drums 182. Drums 182. E, rasos. Então é muito foda, mano. Não sei quem é. Mas, enfim. 182, né? Blink. Valeu aí pela elogia. Tamo junto. É... Blink é sempre legal, cara. Pô, eu nem sei como é que funciona esse lance de postar link aqui, cara. Mas, essa semana aí um primo meu me mandou um cara, eu acho. Acho que era só um cara. Porque ele gravava todos os instrumentos. E ele gravou aquela música Wonderwall do Oasis como se fosse uma versão do Blink, cara. E ficou perfeita. Ficou muito legal, assim. Parece realmente uma versão do Blink, assim. Bem, bem legal. Acho que se vocês procurarem aí no YouTube, deve achar fácil. Wonderwall, Blink Cover, mas não é o Blink mesmo. Acho que... É legal. É... Ice 4.3 aqui... É isso, ele vai ter um CBT bem polarizado aqui. É... Tribet polarizado. Vai ter alguns AX, vai ter alguns Ray-Va Light Off. E... Minha mão aqui vai de check-all 1. A... Dama-Dama 8 aqui eu tenho que dar check-haze com alguns... Algumas damas. Sem ter o 9 de espada, eu vou te call. Poderia dar check-haze. Agora aqui o board tá dobrado. E... Como o board tá dobrado, a gente tá splitando. Mas a gente não tá splitando, né? Então... Enfim... Vou chovar aqui... É... Do Giliard aí, boa noite! Live top, valeu, mano! E já registrou ali no GTA Wizard. Lembrando pra galera, né? É só clicar no link. E... Se registrar lá. Colocar no chat. Ao final do... Final da live, vão ter três sorteios de um mês, né? De assinatura. Do GTA Wizard. Então... Tem muito o que fazer. É só ir lá e se registrar e colocar aí no chat. E... Tchau!